Salve, salve, amigos, virou o jogo lá no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0, gostei do time até os seus 30 minutos, 35 minutos, o time tá muito bem em cima do Palmeiras, criando oportunidade, jogadores com vontade, com vergonha na cara, pelo menos nesse primeiro tempo, né? Bom, já mostraram vergonha na cara a partir do momento que foram conversar com o Rogério, vocês ficaram sabendo dessa história, eu acho, né? Que o Rogério ia lá colocar um time alternativo hoje, aí os líderes do elenco foram conversar com o Rogério que queriam jogar, né? Porque o nosso brilhante treinador aí ia arriar as calças pro Palmeiras, né? Assim como o arriou lá nas alterações cagadas que ele fez no final do jogo, no jogo do brasileiro que foi 2x1 de virada, né? Aí os jogadores líderes foram conversar com ele e pediram pra jogar, e tão representando hoje aí. Só acho que o Calê mais uma vez tá isolado, né? Não tem um companheiro pra fazer uma tabela com ele lá, tá isolado, tá novamente brigando com os zagueiros do Palmeiras, né? Mas o time tá bem, cara, o time tá bem, tá compacto, o Palmeiras não criou chances de gol, claras de gol, acho que não teve nenhum chute do Palmeiras a gol, né? Pra falar a verdade. Mas o que pega é o que? É o segundo tempo, né? Será que o time vai conseguir manter essa intensidade no segundo tempo? E sabe qual que é o maior medo? É quando o Palmeiras começar a mexer. Por que, Jova? Porque quando o Palmeiras vai começar a mexer, o Rogério vai querer, né? Começar a fazer as alterações dele, né? Para tentar, né? Tentar descobrir a maneira que o Palmeiras passará a jogar, né? Aí que mora o perigo. Quando o adversário, não é nem quando o Rogério começa a mexer, é quando o adversário começa a mexer. Que aí a gente tem certeza que o Rogério vai querer espelhar, né? O time adversário e fazer as mudanças dele. É aí que ele não consegue fazer a leitura de jogo e caga nas substituições, né? Esse é o meu medo. Mas vamos ver. A esperança é a última que morre aí. O time tá bem nesse primeiro tempo aí. Tá jogando bem. Poderia até ter saído com um placar mais elástico. Teve um lance agora no contra-ataque, né? Uma bola do Igor Vinícius. Cara, é... É... Ele cruzou, né? A bola... O galera escorregou, cara. Se não escorrega, possivelmente ele ia sair na cara do goleiro e ia fazer. Mas vamos lá. O jogo tá bom. O primeiro tempo foi bom, né? Que continue assim, tá bom? Espero vocês no pós-jogo, no Jogo Atricolor e na coletiva do Senna e no Jogo Esportes. Tamo junto.